Bom pessoal, estamos aqui para a gente gravar para vocês a evolução da obra, do Vila Caxangá, o novo empreendimento da construtora Batista Leal. Estamos aqui com o Pedro, que é um dos engenheiros aqui da obra, e eu vim aqui perguntar para ele como que está a evolução dessa obra, quando que começou? Fala um pouquinho para a gente. Bom Gabi, boa tarde. Essa obra aqui do Vila Caxangá a gente começou logo após a pandemia, o lockdown que a gente teve aqui na cidade, em maio de 2020. Então, desde lá, a gente executou as fundações dos blocos A e B, e a gente vem evoluindo muito bem nessa obra aqui. Hoje a gente tem um percentual executado de 17,88% de avanço físico, e vocês podem verificar aqui que a gente está, primeiramente, evoluindo com a construção da estrutura do bloco B, que é aquele bloco ao fundo ali. Então, essa estrutura desse bloco, a gente já concluiu 50% dela, e a partir da conclusão dela, a gente inicia a execução da estrutura do bloco A. Certo, Pedro. E fala um pouquinho para a gente qual o tipo de construção. Essa obra aqui, ela é caracterizada pelo método construtivo de paredes de concreto moldado em loco, que confere uma excelente segurança para o cliente. Já é uma tecnologia bastante difundida na engenharia, e uma das vantagens dela é que a gente tem uma evolução muito rápida. Um pavimento desse a gente consegue executar em quatro dias de serviço, além da minimização de impactos de meio ambiente com a geração de menos resíduos na construção. Muito bom, tem menos falhas, né? E é mais seguro também para o cliente, né? Isso, porque necessariamente, para a gente poder executar a concretagem, a gente precisa fechar a forma. E a forma é toda de encaixe, ela é toda milimetricamente projetada para que aconteça um perfeito encaixe entre as peças. Então, se o trabalhador eventualmente não posiciona corretamente a peça, aquela parede ali, ela não fecha, a gente não consegue fazer a concretagem. Garra, agora com você. Passa mais informações para a gente da obra do Vila Caxangá? Pois é, Gabi, a gente está aqui na obra da Batista Leal, Vila Caxangá, com o grande engenheiro Davi Barbosa. Davi, fala um pouquinho para a gente do prazo de entrega das obras do Vila Caxangá, que eu vi que estão super aceleradas. É, Garra. Nós estamos hoje executando a Torre B, essa aqui a gente está executando a estrutura dela. Agora, no mês de março, a gente está concluindo a estrutura da Torre B. E lembrando, né, Davi, foi um empreendimento lançado em julho do ano de 2020. E olha como já está essa torre. Então, quer dizer que em março você está fazendo a entrega dessa primeira torre? É, em março a gente está finalizando a estrutura da Torre B. E aí, Torre A aqui, a gente está finalizando aqui a marcação das paredes de concreto, finalizando a marcação das paredes de concreto da Torre A. E em maio de 2021, a gente finaliza a estrutura da Torre A também, para entrar os serviços de acabamento e finalizar esse empreendimento, mais um grande empreendimento aí da Batista Leal. Davi, super informação importante que ele está passando para a gente, a celeridade, o compromisso Batista Leal com a qualidade e com o prazo de entrega. Agora, conclusão, Davi Barbosa, de todo empreendimento, está previsto para quando? É, a gente está com um prazo aí de conclusão para... Julho de 2023, é isso? Julho de 2023. Gente, super rápido. Está aí já, já passou, está em 2021. E você que está assistindo esse vídeo vai ter a grande honra de morar aqui no Vila Caxangá. E outra, obras aceleradas, pessoal qualificado, o Davi, grande engenheiro da Batista Leal, passando informações cruciais para você poder receber tudo aí na sua casa, para você ter transparência com a Batista Leal, porque nós fazemos a transformação das vidas das pessoas através da moradia, né Davi? Com certeza, Garra. Davi, parabéns pelo trabalho, um grande e excelente trabalho que você está fazendo aqui. E, Gabi, agora é com você. Falei aqui com o grande engenheiro Davi Barbosa e, Gabi, está contigo. É isso aí, Garra. Em breve as famílias vão estar aqui morando no Vila Caxangá, tá? Nesse novo empreendimento maravilhoso da construtora Batista Leal, que vai contar com uma área de lazer incrível aqui, tá? Não é isso, Garra? E lembrando, Gabi, que esse empreendimento foi um grande sucesso, lançado em agosto. Então, todos os clientes que depositaram a sua confiança na Batista Leal, isso aqui é uma forma de dar transparência para você com o nosso compromisso. E por isso, Gabi, que a Batista Leal é um novo conceito em moradia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.